Fala, galera! Aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, o que eu vou comentar, manos? Tentem adivinhar. Eu vou dar 3 segundos. Tempo esgotado, manos. A resposta é alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Tava bem difícil, né? Mas, enfim, manos. Antes de tudo, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles. Tem alguns modelos muito lindos mesmo. Você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre um novo capanga que pode aparecer no mapa ainda nessa temporada. Olhem só que interessante o que o Likra Hypers comentou no seu Twitter. Que tem um capanga, né, que foi encontrado nos arquivos do jogo, chamado Capanga Shield. E, pelo que ele sabe, esse capanga, né, possivelmente vai aparecer no mapa aí no porta-aviões da Shield, tá ligado? Tipo assim, eu já comentei com vocês no canal que o porta-aviões da Shield, possivelmente, no final dessa temporada, ou, quem sabe, né, no começo da próxima temporada, vai ser um novo ponto nomeado no mapa. Porque, tipo assim, no momento, o porta-aviões da Shield, a gente fica, né, no local antes de começar a partida, como se fosse a ilha de Spawn, tá ligado? A ilha do Lobby, no caso. Então, tipo assim, né, claro que no momento, não é um local que a gente pode explorar dentro do mapa, mas, como eu já falei pra vocês, tudo indica, né, que no futuro, o porta-aviões vai cair na ilha do Fortnite e vai se tornar, então, de fato, um local pra gente poder explorar. E se agora for encontrado nos arquivos um capanga chamado Shield, muito provavelmente esses capangas estarão nesse porta-aviões da Shield, tá ligado? Isso, com certeza, faz muito sentido. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado, apenas vazamentos, mas já quero avisar vocês, né, que possivelmente, no futuro, o porta-aviões vai cair na ilha e vai ser encontrado nele um cofre, né, que já tem um cofre, só que, claro, a gente não pode abrir por enquanto, já que o porta-aviões, a gente só fica, né, antes de começar a partida, e vão ter, então, capangas da Shield, quem sabe, um novo chefe também. Então, se tiver outras informações a respeito disso no futuro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o novo capítulo aí da novela da treta da Apple com a Epic Games. Como eu sempre falo, né, quando tiver alguma atualização, alguma novidade a respeito dessa grande polêmica, eu vou atualizar vocês no canal. E nessa última segunda-feira, dia 28, teve uma audiência e foi decidido aí que essa batalha entre a Apple e a Epic Games vai a júri somente no ano que vem. Olhem só o que fala nessa notícia aqui. Batalha entre a Apple e a Epic Games vai a júri com decisão só em 2021. A batalha entre a Epic Games e a Apple sobre Fortnite será levada a júri nos Estados Unidos. A decisão foi tomada na última segunda-feira, dia 28, pela juíza aí do estado da Califórnia, chamada Ivone Gonzalez Rogers. Segundo ela, a movimentação vai além de questões legais, o que demanda uma decisão por júri. O caso deve ser retomado somente em julho do ano que vem. Na decisão, a juíza acusou a Epic de mentir por omissão. No caso, ela se refere ao fato de que a empresa disse à justiça que houve retaliação da Apple quando tentou vender moedas do jogo por fora da App Store. Para a juíza, a desenvolvedora sabia que estava ferindo os termos da loja da maçã e que poderia sofrer consequências sobre isso. Vocês de fato fizeram alguma coisa, vocês mentiram por omissão, sobre não saber o que aconteceria. Há uma série de pessoas no público que os consideram heróis por conta do que vocês fizeram, mas isso não é honesto, disse então a juíza. Ela também rebateu o argumento da Epic de que a App Store reunia dois serviços ilegalmente, o de ser uma loja de aplicativos e um meio de pagamento. Eu, particularmente, não estou convencida. Eu só não a vejo na App Store como produtos separados e distintos, concluiu. Ainda, ela usou exemplos de outras companhias, com o argumento de que ter uma loja fechada para jogos é comum no setor de games. A juíza lembra que empresas como Nintendo, Sony e Microsoft sempre tiveram seus ambientes fechados como a App Store. O que a Apple está fazendo não é muito diferente das outras das empresas de jogos. É difícil ignorar questões econômicas de uma indústria, que é o que vocês estão me pedindo para fazer, afirmou então a juíza. Por conta disso, a decisão vai acontecer em conjunto por júri, o qual precisa ser ainda reunido até julho do ano que vem. Com isso, pelo menos até lá, não será possível jogar Fortnite nos aparelhos iOS. Então essa notícia, manos, não é nada legal aí para a galera que joga no iOS. Aparentemente, não vai poder baixar, né, atualizar o Fortnite até julho do ano que vem, o que é muito tempo, tá ligado? Então nessa audiência que teve, né, nessa segunda-feira, foi decidido então, né, que essa batalha vai somente a júri na metade do ano que vem, daqui muito tempo. E eu percebi, né, pelo que foi falado aqui na notícia, que a juíza não gostou muito aí, né, das atitudes por parte da Epic Games também. Então tá aí, né, um outro caso então a respeito dessa grande polêmica. Se tiver outras informações a respeito disso no futuro, eu atualizo vocês no canal. Então resumindo, né, uma parada muito triste. Aparentemente, quem joga no iOS não vai poder baixar e nem atualizar o Fortnite até julho do ano que vem. E o pessoal que joga no PlayStation 4 ontem tava relatando o problema na hora de comprar V-Bucks na conta. Olhem só o que Epic Games tinha escrito no Twitter. A PlayStation Network está passando por problemas que impactam a compra de V-Bucks. Enquanto a PlayStation trabalha para resolver esse problema, você pode acompanhar o status aqui. E algumas horas depois, né, como dá pra ver na tela, o problema foi solucionado. Os problemas com a PlayStation Network foram resolvidos, agradecemos pela sua paciência. Então se você joga no PlayStation 4 ontem, você não tava conseguindo comprar V-Bucks, agora esses problemas já foram solucionados, você consegue, né, comprar normalmente, ok? E galera, eu quero mostrar pra vocês agora uma técnica que eu sinceramente achei muito bacana que você pode aplicar nas partidas utilizando a plataforma de amortecimento. amortecimento. Essa técnica com certeza é mais útil pro pessoal que joga, né, modo arena, modos competitivos. Aí, né, porque o pessoal fica mais dentro de box, dentro de caixas, né? Enfim, vocês vão ver no vídeo, né, que essa técnica é muito simples de você fazer e você pode matar um oponente que está acima de você, digamos que dentro de uma box. Enfim, olhem só esse vídeo aí, você vai entender como que funciona essa nova técnica. Como deu pra ver, pra você fazer isso não é nada difícil, é só você fazer uma rampa debaixo das construções do seu oponente e você jogar a plataforma de amortecimento que ela vai quebrar aí o chão da construção de cima. Então, se o seu oponente, né, está em cima de você, ele vai acabar caindo e vocês podem matar ele rapidamente, surpreender o oponente, como deu pra ver no vídeo. Como eu disse, né, com certeza essa técnica é muito mais útil, né, em partidas competitivas, modo arena e tudo mais, já que o pessoal, né, joga muito mais sério, fica muito mais dentro de box, dentro de caixas. Então, tá aí uma técnica que eu sinceramente achei muito bacana pra mostrar pra vocês, quem sabe, aplicarem nas suas partidas também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha da possibilidade do porta-aviões da SHIELD cair na ilha do Fortnite no futuro e se tornar, né, um local pra gente poder explorar no mapa, com cofre, né, capanga pelo jeito e um novo chefe também. Como eu disse, né, o capanga já foi encontrado nos arquivos, chamado capanga SHIELD, e eu acho, né, que tem relação com esse porta-aviões da SHIELD também, tudo meio que se encaixa, tá ligado, de qualquer forma, nada 100% confirmado, apenas vazamentos, mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito disso também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, né. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau.